Como é que começou este projeto? Como é que começou o Centro Caômio? Bem, então, começou no século XIX. Portanto, já vai... Sim, sim, já estamos a contar séculos, não é? Pronto. Então, começa no século XIX, quando um padre, que é o padre Serra, o nosso fundador, é capelão num hospital, neste caso era um hospital de São João de Deus, e que, nas suas visitas ao hospital, contacta várias mulheres que apresentam sempre o mesmo problema. São mulheres que estão no hospital porque padecem de doenças, de infecções sexualmente transmissíveis, e a maioria delas dedicava a sua vida ao exercício da prostituição. E, realmente, ele escutava as mulheres que muitas delas diziam que já não queriam continuar a fazer prostituição e que não tinham nenhuma resposta e que, entretanto, quando ficassem bem de saúde teriam que voltar para o mesmo estilo de vida e que não queriam. E ele, tanto dos relatos deste, só viu que começou a questionar, realmente, criar uma resposta para estas mulheres. Pronto. Uma alternativa. E, entretanto, contacta também, naquela altura, com uma conhecida, que é a Madre Antónia, que, entretanto, mais tarde se torna irmã, mas não era, e desafia-a para criar uma resposta para estas mulheres. E, então, em 1864, é aberta a primeira casa, em Sempo Azuelos, que é relativamente perto de Madrid, a primeira casa que acolhe estas mulheres que saem do hospital e que procuram uma alternativa. Portanto, é assim que nascemos. Passado um ano, é realmente dada origem à congregação religiosa. Pronto. À congregação religiosa das irmãs oblatas do Santíssimo Redentor. E, entretanto, o trabalho começa-se a expandir a nível de Espanha, de outros continentes. E, em Portugal, nós, este ano, fazemos 34 anos de intervenção junto destas mulheres. Pronto. E é assim que nós surgimos. Porque, em Portugal também, uma vez que é uma congregação religiosa, porque, na altura, o Patriarca de Lisboa contactou algumas congregações porque, supostamente, havia aqui um crescento deste fenómeno da prostituição em Lisboa e as congregações que estavam presentes estavam a dar resposta a outras missões e nenhuma se chegou à frente para dar resposta a estas mulheres. E, então, lembrou-se ah, mas há uma congregação espanhola que tem exatamente esta missão de o acompanhar e de o apoiar estas mulheres. Então, desafiou as irmãs. As irmãs vieram, fizeram um diagnóstico em Portugal, neste caso, em Lisboa, constataram realmente haver necessidade e instalaram-se na zona do intendente. Pronto. Que era onde fazia mais sentido e continuou a fazer. Que é onde nós estamos, o centro caó-hómio. Pronto. O nosso centro é exatamente na zona do intendente. Esse é o início deste projeto. Começou no século XIX. Exatamente. Sim, sim, sim. Nós simplesmente continuamos a dar resposta à missão de origem. Claro que flexibilizando em termos de respostas e das necessidades, porque as necessidades do século XIX não têm nada a ver com as necessidades atuais. Há um ano atrás também não iríamos dizer que teríamos que criar respostas específicas para uma necessidade que é a Covid. Portanto, há que... A missão é a mesma, as respostas estão sendo adequadas. Como é que conheceram este grupo, este centro e como é que acabaram por se envolver e se ingrar? Nós, enquanto profissionais, eu trabalhava noutra instituição, também de cariz social, com outro tipo de missões, mas, entretanto, muitas vezes já tinha trabalhado em parceria, em articulação com as irmãs oblatas. Pronto. E depois, entretanto, surgiu a oportunidade e aqui juntando alguns fatores que se reuniram no momento certo, acho eu, e o facto de trabalhar com mulheres, sendo eu mulher, acho que era um grande desafio para mim e tem sido. Pronto. Até ao dia de hoje. Ok. E a Tânia? Sim. Eu também já trabalhava dentro da área da intervenção comunitária. Também já comecei a obra social das irmãs oblatas e este projeto, através das várias reuniões e das redes de parcerias que existem aqui também na cidade, dentro do apoio às populações vulneráveis e pronto. E quando surgiu esta oportunidade, identifiquei-me com a missão e pronto. E aceitei o desafio. Qual é o seu papel nesta missão? Sim. No Cão Ómio desenrolo funções a nível da psicologia, portanto, sou psicóloga do centro e também tenho a responsabilidade de coordenar as equipas de rua. Portanto, existe toda uma resposta integrada no apoio a estas mulheres em contexto de prostituição, não só ao nível de uma intervenção integrada no centro que há o ómio, mas também numa lógica aqui inversa em que as instituições podem ir ao encontro das pessoas, também temos esta resposta que são as equipas de rua. Sim, sim. Portanto, elas não só podem se solucar ao centro, mas também vocês vão ao encontro delas. Exatamente. Sendo mulheres que estão em contexto de prostituição, muitas vezes têm algum medo de recorrer a serviços, de aderirem algumas respostas, quer seja a nível social, de saúde ou outras. Medo também de algum estigma, às vezes autoestigma e, portanto... O que é que elas procuram? Procuram várias coisas, por onde podemos falar de necessidades, como a Carla enunciou há pouco, a nível de apoio... Numa primeira fase da pandemia, mais a nível de apoio alimentar, produtos de higiene, mesmo a nível de necessidades básicas. Neste momento, chegam muitas vezes com necessidade de fazer pedido de apoios sociais, porque também houve alguma taxa de desemprego, não só a nível de falta de trabalho informal, mas algumas mulheres também tinham trabalhos formais que complementavam depois com esta atividade da prostituição e também perderam esses trabalhos. E, portanto, aqui muitas vezes situações de endividamentos, necessidades de apoio jurídico, psicológico, algum sofrimento emocional também deriva de toda a situação. Muito sofrimento emocional. Mas eu acredito também que as mulheres procuram-nos porque existe aqui um espaço de confiança e de aceitação da pessoa tal como é. E há sempre uma tentativa de uma visão e de uma intervenção holística em que é trabalhada não só a temática da prostituição, mas toda a vida e toda a história pessoal daquela pessoa, não é? Como uma pessoa completa que é, com a sua família, com as suas angústias, com os seus sonhos, com os seus desejos? Portanto, são pessoas que, ao trabalhar com essas pessoas, não é? Elas acabam por, vocês fazem ela descobrir o melhor que ela tem dentro dela, não é? Para poder dar a volta por cima. É recíproco, não é? Nós também aprendemos muito com elas e com a sua resiliência e persistência também, porque são situações muitas vezes também difíceis e realmente perceber que as pessoas têm muitas capacidades, acho que é de valorizar e nós valorizamos também isso. Portanto, eu acho que é aqui um enriquecimento e uma aprendizagem mútua. Quais são os tipos de serviços que vocês oferecem no centro? Bem, no centro nós temos o apoio psicológico, temos o apoio social, jurídico, temos também apoio ao nível do emprego, porque existem mulheres, como até ainda estava a dizer, há mulheres que procuram outras alternativas, um emprego formal, há mulheres que conjugam a prostituição com o emprego formal, há outras com o emprego informal e mais a prostituição, portanto, nós temos este apoio ao nível do emprego. Também promovemos sessões de formação, ou seja, a formação pode ser ao nível das competências pessoais, como também a nível da empregabilidade, as coisas mais básicas ao nível da empregabilidade, como nos apresentar numa entrevista de trabalho, como explicar a uma entidade patronal o que é que andei a fazer nos meus últimos 10 anos e não lhes falar da prostituição, portanto, há aqui uma série de ferramentas que se trabalha com elas e depois também temos o banco alimentar, que é o apoio alimentar que nós damos de forma regular, mensal e acho que não estou a me esquecer de nada. Não? Foi jurídico? Sim, foi jurídico. E portanto, pretende criar uma rede de artesãos e de costureiros, pronto, que realmente tenham gosto pela costura. Há uma fase em que realmente já, algumas pessoas já estão numa fase em que é somente aprimorarem a parte da produção e há outros que estão numa fase inicial de aprendizagem e que para isso têm cursos de formação na área da costura. Pronto, temos uma design que apoia toda esta questão do desenvolvimento do produto, isto no fundo com o objetivo que as pessoas que gostam e queiram fazer futuro na área da costura possam criar os seus produtos vendáveis para geração de rendimento. Pronto, é este o objetivo final. Estes são alguns dos artigos que foram produzidos quando fizemos? Sim, 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 exatamente, foi produzido e trouxemos só de forma simbólica umas máscaras porque têm sido dos artigos mais encomendados e vendidos tendo em conta a situação, não é? Neste caso calhou bem o uso da máscara, as máscaras comunitárias, não é? E então, sim, temos tido bastante encomendas. E este é, por exemplo, uma carteira, certo? É uma carteira, sim. Tem máscaras aqui? Isso é uma carteira, eu não fiz o trabalho de casa todo porque isso tem no sentido de ter, isso tem um nome, essa estampagem das tintas tem um nome próprio porque não é assim, é o acaso que se faz essas... Aí é um saco, ir às compras, não é? Muito bom, muito chique. E este é a bolsa? É uma bolsa, sim. Diga-me uma coisa, este projeto tem quase um ano, ainda não fez um ano porque nasceu em outubro de 2020, tem quase um ano. como é que tem sido a aderência e a aceitação das pessoas em relação a este projeto? É interessante porque o projeto nasceu com um determinado objetivo e neste momento, como ainda vamos ter outro ano de sustentabilidade, começamos a perceber que, e respondendo à questão de quais são as necessidades, que nós realmente desenvolver produtos, houve quem já tenha os seus produtos desenvolvidos, nomeadamente almofadas, uma costureira que faz almofadas do Bangladesh, com um... Portanto, o ponto é típico do Bangladesh, que fazem comendas para hotéis e, portanto, neste momento, essa costureira já está organizada, mas neste momento, por exemplo, há muitas solicitações de pequenos arranjos que nós não damos conta, mas as pessoas têm muitas necessidades e que, para além destas peças que as pessoas gostam e se calhar são mais vendáveis, mas as pessoas precisam de coisas muito concretas, eu preciso que alguém no bairro me faça as bainhas e muitas vezes aquelas pessoas que faziam, ou devido à idade, ou porque deixaram de fazer e tudo mais, e então estamos a começar a pensar nessa perspectiva de criar aqui uma resposta mais imediata para a comunidade. Ok, precisa de arranjar umas calças ou isto ou aquilo, pronto, e então podermos dar resposta. E, Tânia, este tipo de projeto sinto que é uma força para estas senhoras que estão a tentar uma mudança de vida? Claro que sim, é uma força, é uma oportunidade, não é? Nem que seja uma oportunidade para aprender algo mais. E mesmo aquelas que pensam que não têm jeito nenhum para a costura? Bom, essas em princípio eu creio que não se inscrevem. Mas pronto, mas a verdade é que existem várias ofertas e também é importante que as pessoas possam apostar em alguma coisa que lhes dê prazer, não é que seja prazeroso, para que possam também ser um estímulo para participar e para se comprometerem, não é? Porque aqui a questão do compromisso é muito importante a todos os níveis. E nós temos umas fotos, não é? Sim, aqui estas senhoras trouxeram até nós algumas fotos de todos os trabalhos que o Centro Câmico está envolvido, não é verdade? Vamos passar na tela e estejam à vontade para comentar à medida que as imagens passam na tela. Ok? Vamos ver então. Este aqui será o vosso centro? Este aqui é o espaço de acolhimento, que é onde as mulheres aguardam para receberem o seu apoio, seja o jurídico, psicológico, geralmente o técnico vai ter o encontro das mulheres e para levá-las para o atendimento. Este espaço aqui para nós e daí a foto também é um espaço primordial em todos os projetos da congregação. seja em Portugal, em Espanha, em Itália, que é a província Europa, todos os projetos têm este espaço, que é o espaço de acolhimento. É um pilar na nossa intervenção das irmãs oblatas, porque é o espaço onde a mulher aguarda quando vem da rua. Muitas vezes é o primeiro contacto que temos. A mulher foi contactada com as equipas de rua numa noite e no dia a seguir ou quando ela entende vem ao espaço e é aqui o primeiro contacto que temos. Há sempre um técnico que está neste espaço, é um técnico que tem que estar disponível para escutar, para ouvir a mulher, porque ela realmente aproveita ali o espaço para falar, para conversar e muitas vezes bem angustiadas, respondendo à sua questão, emocionalmente vulneráveis e é ali a primeira pessoa que encontra, é um espaço que nós tendemos que elas sentem para estarem lá um bocadinho relaxadas, disponibilizamos uma água, algo doce, pronto, pouco e pouco, como dizia o fundador, porque elas muitas vezes vão ali sem saber muito bem o que é que vão encontrar. Não sabem como é, que vão ser aceitos, como é que vão ser recebidas, muitas vezes têm experiências muito menos positivas de outros serviços, onde mal entram no serviço são olhadas de alto a baixo, pronto, e ali é um espaço de aceitação, de calma, para que a mulher fique tranquila para depois poder ser atendida. Muito bom. Daí a fotografia ser importante porque é um espaço importante para nós. Ok. E mais fotografias que nós temos aqui? Pronto, isto é aquilo que mostrámos há pouco, foi uma campanha que nós fizemos, portanto, já foi há uns anos, porque este ano fazemos 34 anos em Lisboa e aqui foi há 31 anos em Lisboa. E então, foi um momento interessante porque foi na véspera do Dia da Mulher. Decidimos fazer isto na véspera, não no dia 8 de Março, mas na véspera, que era para o impacto ainda ser maior. Porquê? Porque convidámos todos ali os comerciantes da zona a porem esta placazinha nos seus balcões, mas de preferência sempre com a frase todas as mulheres merecem o mesmo olhar virada para a frente e não a parte das oblatas para a frente. Porque isto suscita todas as mulheres merecem o mesmo olhar, mas o que é que isto quer dizer, não é? Pronto. Todas as mulheres e as pessoas acham ah sim, todas as mulheres merecem o mesmo olhar. Pronto. Mas depois viram mulheres em contexto de prostituição. Pronto, ou seja, o impacto era este que nós queríamos fazer. Será que o meu olhar quando vejo uma mulher em contexto de prostituição é realmente o mesmo que outra que não esteja? Pronto, então foi uma ação que fizemos de sensibilização à população em geral. E porque não tinha que ser no dia da mulher, não é? Porque as mulheres merecem sempre. Sim, não é? Mais fotos? ... ... ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto